Olá, gente amada, estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra de fé e de vida neste Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor. Ouçamos o que diz a leitura, a segunda leitura da liturgia desse dia. É da Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de todo nome e lhe deu nome que está acima de todos. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, nós celebramos a entrada de Jesus na cidade santa de Jerusalém. Ele é recebido com aclamações de Osana ao filho de Davi. Bendito que venha em nome do Senhor. Essa semana, com essa proclamação, nós começamos a grande semana, a Semana Santa. No meio da semana, nós vamos celebrar o Tríduo Pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. O que tudo isso tem a dizer para nós? Primeiramente, Cristo Jesus no mistério da sua quênosis. A quênosis é o rebaixamento do Filho de Deus. Sendo de Deus, se fez homem. Sendo homem, se fez homem escravo. Sendo homem escravo, se fez homem escravo morto. Foi sepultado. Mas aqui vem a grande beleza da fé cristã, baseada no que Cristo realizou por nós. Essa mesma leitura vai dizer, mas Deus o exaltou sobre maneira. Ele deu nome que está acima de todo nome. De tal forma, diante de Cristo, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Essa é a nossa fé cristã. Quando vamos participar com Cristo, da sua paixão, da sua morte, nós vamos fazê-lo na certeza da nossa fé. Na expectativa da nossa humanidade. A sua ressurreição. A sua glorificação. Meu irmão e minha irmã, convido você a rezar e a vivenciar bem. E escutando a palavra de Deus, participando desde o Domingo de Ramos, das celebrações da Santa Igreja. Somente quem com Cristo participa, caminhando e escutando a Ele, pode participar do mistério da sua glória. Da sua ressurreição. Esse mistério não existe sem a passagem pela cruz. Pois o próprio Filho de Deus se humilhou até a morte, para que nós possamos com Ele ter a vida em plenitude. Então vamos caminhar com Cristo para a sua ressurreição. Desejo a você uma feliz Semana Santa. Desejo que esse tempo seja de silêncio. Não é tempo de fazer carnaval, não é tempo de festa, é tempo de participar da liturgia da igreja. Da Santa Igreja Católica. Você, meu irmão católico, procure ir à sua igreja. Procure fazer desse momento tempo de escuta, tempo de oração, tempo de meditação, de caminhada com Cristo, para com Ele celebrarmos a ressurreição. Feliz Semana Santa, que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.